Com a umidade do ar tão baixa, quem costuma praticar atividades físicas precisa encontrar meios de driblar o tempo seco e fugir do calor. Por isso, a procura pelos parques da capital no período da noite aumenta. Veja com Stephanie Romero. Vamos ver. Que praticar esportes faz bem para a saúde, todo mundo sabe. O benefício é em prol da mente e do corpo. Tanto faz-se a uma simples caminhada ou uma partida de futebol. Mas os atletas têm encontrado um obstáculo que não está na pista ou no campo, e sim no ar. Estamos falando da umidade relativa do ar. Ela chegou a marcar 12%, porém o ideal é no mínimo 30%, segundo o Instituto de Meteorologia. O jeito encontrado pela Flaviane para driblar o calor e o tempo seco foi mudar o horário da caminhada para a noite. A noite a gente percebe que a umidade do ar dá uma melhorada, aquele calor mais quente, ele diminui. Então, este horário aqui para mim é o melhor horário. Já a Suelen teve que diminuir o tempo da corrida para manter o fôlego. Esse clima seco é complicado. A garganta dói, é coriza, mas diminui bem o ritmo. E a partida de futebol toda semana com os amigos não pode ser desmarcada. Mas o tempo seco e a poeira dificultam o craque André a marcar os gols. Falta um pouquinho de energia, um pouco de gás. Realmente o ar seco atrapalha bastante. O recomendado é que a pessoa se hidrate a cada 15 minutos. Por isso, é importante tomar muita água. E quem lucra com isso são os vendedores. O pessoal consome muita água. Já refrigerante não tanto, né? É refrigerante mais criança, né? Mas os adultos, água, muita água. Além de se hidratar bastante, é necessário respeitar o limite do corpo e reduzir o tempo do treinamento. Uma hora não pode passar. E também vai no limite da pessoa, né? Se a pessoa estivesse mal fisicamente, entendeu? Aí tem para fazer um treino mais específico, entendeu?